Oh, 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 oh.. Gente no toque, gente no toque Que noi chegou Parou e ela Biscou de rolê la Pela quebrada O que yo só monstro que encosta, nossa firma é só marola, nossa veira é invocada Quem vale lá na capital, manda deceito pra acertar o de prazama tequila O dia ou dia não te promete, tu tá colando com chefe, então vem se aproxima Lembra bem das nossas correrias, dos graça do dia a dia, usei ligada antiga E o que aprende com essa fita, que os de verdade humano, sabe quem é de mentira Fico sujo fica invocado, é um time milionário, quando nós invade a cena Quando puxa o bonde pra mandar, sacode as estruturas e abala a concorrência O jet, nós parte nas madrugas, com as bandidas só loucura, da fiel ganhamos a fuga Eu na suíte particular, eu e mais duas granadas, aumenta a temperatura Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri